Salve salve rapaziada, to começando mais um Camineiro Virtual Galerinha nesse vídeo me trazer a respeito de um equipamento bastante utilizado no transporte rodoviário Que é o PX rapaziada, eu ouvi falar aí, ele é proibido, pode usar o PX nos caminhões Tem que ter alguma coisa, eu ouvi resumir tudo nesse vídeo rapaziada Bom galera, o PX ele é muito utilizado nos parceiros da estrada Ele costuma colaborar uns com os outros pelas estradas afora E estão sempre se comunicando através do PX Por grupo de WhatsApp, rádio, ou bom e velho, boca a boca Camineiros de todo o país, galera, costumam trocar informações sempre que podem Pra avisar alguma coisa, um acidente na estrada e tudo mais E o PX, ou é chamado de rádio cidadão, é um desses meios usados pelos estradeiros Pra falar se tem algum acidente, algum animal na estrada Apesar, galera, do crescente uso dos smartphones, né, das redes sociais e aplicativos de troca de mensagens O PX segue como uma importante ferramenta no dia a dia, né Utilizando principalmente aí, é, pro caminhoneiro O PX, que facilita muito rapaziada, a comunicação, né, como eu falei Pra evitar acidentes, retenções na pista, né, eventuais riscos Como por exemplo, assaltos também Talvez um parceiro de estrada passe a ver alguma coisa estranha e já avisa quem vem pra trás A respeito, ó, tal lugar tá assim, assim, assim Então, ajuda muito Além disso, o PX também é considerado como um grande companheiro do motorista, né Uma vez que reduz a solidão também, galera, de área aí, através do volante, né Recentemente, galera, um vídeo aí que circulou nas redes sociais, né Ressaltou a importância do PX, né Durante a descida da serra, né, da Via Anchieta, lá em São Paulo O caminhão foi flagrado, galera, sem freio, né E pra evitar o acidente mais grave E facilitar o acesso do caminhão desgovernado Uma das áreas, né, de escape dos caminhoneiros aí Que circulavam pelo mesmo trecho Mantiveram as comunicações pelo PX, né Alertando, né, que o caminhoneiro tava descendo sem freio, todo desgovernado Pela situação aí, pelo perigo, né Então aí, o que eles fizeram, galera? Eles encostaram e deram o caminho pro caminhão Eles conseguiram avisar um, é... Um quilômetro, dois quilômetros à frente, né Do risco que havia pra trás ali Então o caminhoneiro que vinha sem freio conseguiu aí Parar na área de escape Graças aí à comunicação entre os caminhoneiros pelo rádio PX, rapaziada Mas afinal, galera, o que diz a lei a respeito da utilização do PX? Segundo a legislação atual Para a utilização do rádio PX é necessário, galera Um cadastro de autorização emitido pela Anatel, né A Agência Nacional de Telecomunicações Caso esse cadastro não seja feito Corre o risco de ter o equipamento apreendido pela PRF, né E pela Anatel Em fiscalizações e abordagens, né Que ocorrem frequentemente aí Nas estradas de todo o país, galera Então você não pode sair comprando um rádio PX Sem ter a licença aí, né, da Anatel Pra poder ter esse equipamento no caminhão Porque como eu falei, ele, sim, ele é diferente de um rádio normal O rádio normal você compra numa loja E já era Guarda sua nota fiscal Pra não ter perigo de ser roubado, né E fechou Não tem risco Já o rádio PX é diferente, galera Por ele ter várias funções a respeito disso e tudo mais Tem que ter uma licença aí da PRF e tudo mais Mas não são todos os motoristas que utilizam, galera Essa licença, né Por ter que gastar mais um pouco e tudo mais Então tem uma certa burocracia em cima disso Mas pela legislação, sim É proibido o PX Mas se você tiver a licença da PRF e da Anatel É liberado Você pode usar tranquilamente Certinho, rapaziada Então se eu tirei a dúvida de algumas pessoas Deixem nos comentários aqui Que ajuda pra caramba Se vocês aí têm alguma dica de vídeo aí Por favor, deixem nos comentários que ajuda pra caramba Certinho, rapaziada Então é isso aí Fiquem todos Com Deus é um videozinho rápido Um videozinho curto Mas que tirou Tomara que tenha tirado, né A dúvida A dúvida aí de todos vocês Certinho? Então fiquem com Deus Valeu Tudo bom